Eu não salvo o runeque não, mas quem quiser que eu vou de cobre vai aceito. Eu também não salvo o mágico não. Tô nem aí. Eu salvo o mágico. Eu sou fiel. Eu salvo qualquer um. Eu não salvo ninguém. Você não salva ninguém? Eu sou um barçalho. Que dos problemas que eu já sofri em ranking, e salvo o mágico, salvo o prospecto e salvo tudo que teve nesse jogo. Eu vou salvar qualquer um que seja. Um fraco, um bote, um novo. É a bruxa dos sonhos. Tá lá perto das ruínas da estátua, casa do Hunter, alguma coisa assim. Tô vendo, tô vendo. O porã tá na casa do Hunter. Tá. Quem tá baixado e por quê? Se ela é uma bruxa invisível que pode te ver. Lunexo. Lunexo tá baixado e eu filmei isso. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Que susto. Vergonha na cara não tem. Eu tomei um susto, gente. Mamãe do céu. Caramba, velho. Não. Nossa. Desculpa, fofo, não, gente. Desculpa. É que eu tomei um susto. Eu tô fervendo de febre, gel. Gelzinha salva. Gelzinha é o caralho. Eu tô na cara da porra. Não vem, não. Eu não salvo ninguém, né? Que porra. Eu tão linda. Comprei essa roupa maravilhosa pra me fuder no basement. Gente, eu tô passando muito mal, gente. Tô passando. E ele tinha que cair logo no porão, né? Pois é. Pois é. Eu mesmo falei isso e eu caí na minha armadilha. Eu vou observar ele. Vai salvar. Gelzinha, você tem um item. Não durou muito, né? Mas... Sai do porão, pelo amor de Deus. Eu já saí. É, sai daí. Ah, gente. Acho que eu vou enrajar. E aí, Lombrusco? Tá indo te criticar, viu? Eu não sei mais usar esse poder. Alguém pega a minha marca. Eu pego. Eu pego. Sobre os poderes... Eu não vou te criticar, não, Polazio. Porque eu não sei jogar com ele. Mostra. Eu também não sei. Tô aprendendo. Ai, caralho. Nossa. Eu vi isso, Gel. Você viu? Eu vi. Ah, salvou. Tira a minha marca aqui. Salva com o Taddy Turner. Aproveita, Lonek. Salvava com o Taddy Turner. Eu tô vendo, tô vendo. Vou tentar tancar. Ah, não. Pulei errado, velho. Porra, mas daí você me... É. Tá tudo lascado. Dificuldade pra pular. Tá tudo lascado. Nossa. Muito bem. Muito bem. Ah, mas eu achei que ia dar. Ela tava no meio da palat e não deu. Tchau, gente. Lambroso, lembre a caca de tua marca. Hoje. Joguei ruim. Desculpa, gente. É o que eu tenho medo de dormir, gente. Você tem marca, Gel? Ela pega a gente e despe... Você tem marca, Gel? Não, não tenho. Você tá falando da cura? É... Não, é da marca da bruxa, não. Eu vou pegar ali. Vai decodificando aí, eu vou pegar ali. Peraí, deixa eu... Ai, porra, tá indo pra você. É o saci. É o meu saci. Tudo bem. Se eu me bater, ela some. É verdade. Caramba! A luzinha do lumec já acabou bugando. Tu tá decodificando aí? Aham. Beleza. Oh, gente. Desculpa. É que eu tô aqui muito mais de lumec. Acabo me assustando. Mas é que tá. Tu presta mais atenção na próxima vez que a gente vai falar. Tá. Tu fica tranquilo. Eu nem olhei pra trás. Eu tava olhando pro meu medo. Meu Deus, mas é muito linda. Olha isso. Que princesa. Sabe o que ela parece? Eu não sei. É, tá. Pode falar. Tem alguma máquina avançada? Não. Ela tá já bem normal, viu? Só avisando. Ah, meu Deus. Lamb, tu vai lá ou eu vou? Calma. Vai você. Tá. Então vai decodificando. Você tá decodificando na cúpula. Tá bem. Depois, aquela máquina ali do lado de fora, eu já comecei ela. Tá. Gente, sem falar o nome da partida, mas é verdade que ele só pode botar nove bolinhas pra casa. Arrasou. Arrasou. Sem levar a Hit. Agora se vira lumec. Tocou. Ô, Lambrusco. É verdade que ele só pode obter nove... Fudeu, Lunexo. Fudeu. Tua máquina falta quanto, Lamb? Ô, Jô, você ganhou quando esse acessório do senhor? Semana passada. Deixa eu te curar. A Jô já tá reclamando tanto que ela não tá... Lâmbia. Que o Jô falou assim... Peraí, peraí, Pallazio. A máquina lá dentro falta quanto? Pouco. Deixa eu salvo. Continua a máquina aí e depois vai lá dentro. Primeiro eu vou fingir, né? Sendo falsinha da amiga da Drillie. Olha ela fazendo emote. É falsinha. Cuidado. Gente, é muito devagar. Vou morrer. Puta, morri. Morreu. Já era. É muito devagar. Eu tentei fingir, mas aí... Fingi três vezes. Quando a Jô fez aquilo, ela ficou mais ligada. Ué? O que aconteceu? Ué? Ué? Ai, levanta! Era a bruxa do Lumex. Olha eu aqui cantando. Ai, sozinha. Segura, segura. Olha, ela tá aqui. Ela tá chegando, ó. Tá chegando. Segura um pouquinho, Lâmbia, pra eu terminar lá a máquina. Seguro. Mas ela tá em mim? Tá vindo atrás de mim, filha da puta. Ela vai quebrar a máquina. Ela vai quebrar a máquina. Caraca, isso foi muito bom. Ela quebrou, será? Quebrou não, tá aqui ainda. Vai pra lá. Tô indo. Cuidado aí, pra não te bater também. Ai, meu Deus. Ela pulou. Não tem pallet aqui mais. Tá na metade a máquina. Que o Lunex via, meu irmão, mas ele quebrou. Não tem mais aqui também. Fudeu. Tá quanto? Metade. Não vai dar. Porque alguma hora ela vai pular. Ela desativou. Ela vai. Tá quanto? Ela vai enfeitiçar. 80. Ah, ela quebrou. Tá metade agora. Ela tá aí dentro. Ela vai te marcar. Caralho. Ok. Tenta tirar ela daí. Quebrou a máquina. Quebrou a máquina. Tá quanto agora a máquina? Agora deve estar bem no começo. Tá, segura. Segura que ela não vai poder te marcar de novo. Vai em outra que ela tá aqui. Vai em outra. Vai em outra. Caralho, ela tá aqui dentro, viado. Ela tá. Que porra. Fudeu. Ela tá vindo normal de novo no girador. Não, gente. Não pode ficar juntos. É porque eu vou te tancar. Ela tem que me perseguir, senão você morre. Porque essa é a principal. Corre bastante. Ai, bosta. Nossa. Ai, caralho. Ela vai ter que bater. Relaxa, relaxa, Lambe. Relaxa. Se cura, Lambe. Senão ela vai atrás de tu. Se cura, se cura, se cura. Ela vai me marcar. Se cura, para. Isso. Ela vai me marcar. Isso aqui é um emote e o cara não tá nem se curando. Boa. Ela vai vir aqui. Ela tava trazendo a cobra. Tá, me levanta aqui. Pode... Não, calma, 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 calma. Me levanta, me levanta, me levanta. Solta, solta, solta. É que geralmente tá tendo essa cura automática. Ah, e fudeu agora, viu? Fudeu, bem fudido. Por que você não tá intensada? Meu Deus, tô saindo com o Zuzu. Ah, não! Sua viada, Nanika! Meu Deus, Zuzu. Desgraçada. Bora, Lanby! Os únicos amigos que sobreviveram pra contar a história. Ai, Lanby! Como foi isso? Se fudeu! Gente, era pra ter paletado, não paletou. Ela deu um hit atrás do outro. Ai, ai, ai. Acabou a brincadeira. Você não se levanta mais? Não. Eu não me curo? Não tenho como me curar? It's over. It's over. Quando ela se cura, parece que nem parece que tá se curando. Parece que ela tá... Ela tá fazendo um show quando ela tá curando sozinha. Não, mas quando o cara chega perto, parece que ela tá fazendo emotes só pra não fazer nada na partida. Como que pode matar uma menina tão bonita como eu? Eu achei feio. Eu achei feio. Eu achei o acessório óbvio. Ai, amigo, eu vou pra cadeira, que eu sou dessas. Quero morrer sentada. Tchau, querida. Você tava como uma rainha e essa aí, essa rante aí tá em pé. Ela vai deixar eu escapar. Ai, que fofa. Mentira. Vai, olha isso. Ai, deixa eu ver aqui. Deve fazer eu morrer, caramba. Ai, deve ser inscrito, aposto. Deixa eu ver o nome. Não dá não pra ver, eu saio da partida já. Ai, fez a amizade. Eu não sei onde é que tá a dungeon. Tá aqui, será? Criticou o Max. Acho que não. Ah, pode ser, vai. Pode ser. O canto não tava. Ah, tá aqui, tá. Por que a foto... Alambra, por que tua foto lá do brief do jogo? É uma boca bem gigante pro prospecto, um zóio, um... Por que tu não tem sido? Ah, tá. Nossa, que má. Eu só queria mostrar, minha querida. Por que a sua foto... A sua foto do seu... Room picture. Ai, meu Deus. Room picture, a foto do lobby. Ah, porque eu tirei com close no rosto. É cada assunto aleatório no meio da gameplay, não é mesmo? Ah, tá aqui.